Olá, muito boa noite para todo mundo. Rompendo na curva da estrada, a boiada pantaneira espantou um bando de queixada que tinha acabado de sair da capoeira, deixando livre o caminho até a entrada aqui da Fazenda da Engazeira, onde a comitiva viajadeira do Terra Viva de Biona TV estava sendo esperada para fazer mais uma função novidadeira, que agora já pode ser começada com a apresentação da nossa prosa abrideira do dia. O consumo de carne bovina pela população brasileira continua largado e despinguelado na descida da ribanceira, tendo caído de novo em 2022, pelo quarto ano seguido. De acordo com uma pesquisa que acaba de ser divulgada pelo pessoal da Consultoria de Agropecuária do Banco Itaú-BBA, no período considerado, a média nacional despencou para 24,2 kg por pessoa, que vem a ser a menor acontecida desde o já muito distante ano de 2004. Fazendo aqui uma recordação ligeira, repare bem a companheira fazendeira que, conforme a informação oficial da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento do Governo Federal, o melhor resultado foi registrado em 2006, quando a média do consumo dos brasileiros e das brasileiras chegou a 42,8 kg do produto por ano. A pesquisa feita pelos técnicos do banco mostrou também que, em 2020, o preço da carne no varejo indicou com mais força na subida. E aí muitas famílias já foram obrigadas a mudar a sua preferência e arrumar outras misturas mais baratas para o arroz com feijão de todo dia. Ao mesmo tempo, como já é da sabedência geral, a gravíssima pandemia da Covid-19 arrasou a economia brasileira e mundial também, provocando, além da imensa tragédia humana, um extraordinário aumento da pobreza no país inteiro. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no dito ano de 2020, a carne bovina subiu nada menos que 18%, sendo que daí para frente essa arribada foi perdendo força, com uma alta de 7% no 21% e de 1,8% no 22%. Mas logicamente que o estrago já estava feito, né? Por outro lado, a produção de carne voltou a aumentar no ano passado, por conta da evolução natural do ciclo da pecuária, com a desvalorização do bezerro e o descarte de vacas parideiras. A pesquisa do abate de gado do IBGE registrou que os frigoríficos brasileiros receberam um total de 29,8 milhões de animais, ou 7,5% a mais do que no ano anterior. A conclusão do estudo do banco é de que o ano presente vai ser novamente de aumento na oferta de carne, porque o fazendeiro vai continuar mandando fêmeas para o gancho. A respeito da demanda, o que deve acontecer é mais um substancioso crescimento da exportação. Por conta da fome dos compradores da China e da abertura de novos mercados, como o México e a Indonésia. Já em relação ao consumo aqui no nosso próprio terreiro, o documento divulgado não fez nenhuma previsão. Para quem é boiadeiro de profissão, engordar boiada é serviço que se faz por paixão e com grande satisfação. Mas para fazer a negociação do gado, que foi criado, é requerido que o caboclo tenha experiência no mercado. E por saber dessa exigência, o Terra Viva de Beona TV criou e apresenta ao amigo pecuarista, em parceria com a Scott Consultoria, a conversa com o analista. Olá, eu sou Jane Costa, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e trago a relação de troca do boi gordo com o farelo de algodão com 38% de proteína bruta em São Paulo. O preço do farelo de soja, principal insumo utilizado na nutrição animal, insumo proteico, tem pressionado a cotação do farelo de algodão 38. Dessa maneira, de acordo com o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, no mês de março, uma tonelada do farelo de algodão 38 estava custando R$ 1.724,17 sem o frete. Já em relação à cotação da rouba do boi gordo, também em São Paulo, no mês de março, permaneceu estável praticamente o mês todo. No entanto, na segunda quinzena de março, com o fim do embargo para a China, foram refletidas algumas altas na Praça Paulista. Dessa maneira, com a estabilidade da rouba do boi gordo frente à queda do insumo, fez com que a relação de troca melhorasse para o pecuarista paulista. Dessa maneira, são necessárias 6,27 arrobas de boi gordo para aquisição de uma tonelada do farelo de algodão 38. Sendo necessárias, então, em março frente a fevereiro, 1,3% a menos de arrobas de boi gordo para a compra de uma tonelada do farelo de algodão. Para o curto prazo, o preço do farelo de soja deve manter aí, pressionando a cotação do farelo de algodão para baixo, assim como a proximidade também da safra do algodão e maior beneficiamento das indústrias algodoeiras. Muito obrigada, até a próxima! Tendo palmeado metade do cerrado na pega da soca do gado que está engordado para formar mais um lote e levar para o mercado, a gente pede a licença dos companheiros e das companheiras para fazer agora um intervalo ligeiro para descansar cavalos e cavaleiros, prometendo voltar em seguida para dar continuação na função. Completando agora, em 2023, só 10 anos como empresa independente, mas com mais de 70 anos de história e com presença em cerca de 120 países, a Zoetis é hoje uma das ponteiras no setor de saúde animal no mundo inteiro. E repare bem, o companheiro e a companheira fazendeiros, que numa estrutura com esse tanto de importância internacional, a filial brasileira tem uma participação fundamental, sendo a segunda maior de todas as unidades da marca, ficando atrás só da matriz, que é nos Estados Unidos da Norte América. E para ter maior compreensão da dimensão desta gigante, fique o amigo pecuarista informado que o faturamento global das OETs no ano passado somou 8 bilhões e 100 milhões de dólares, sendo que aqui no Brasil o valor apurado chegou a 329 milhões e meio de dólares. Pois então, depois desta prosinha de introdução, é com grande satisfação que a gente anuncia que a nossa entrevista do dia vai ser com o doutor Luiz Xavier Rojas, engenheiro agrônomo e presidente das OETs no Brasil, que nos dá a honra da sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico e internético. Boa noite, doutor Luiz, muito obrigado pela sua presença, por você aceitar esse convite para essa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vindo e fique à vontade, que a casa é sua. Boa noite, sinto um prazer estar aqui com você e com todos os televidentes, realmente um prazer mesmo. O prazer é nosso. Luiz, para começar a prosa, de onde você é e quanto tempo faz você estar no Brasil? Eu sou oriundo de Venezuela, né? Nasci nos Estados Unidos, mas fui para a Venezuela de criança aí e estou nas OETs faz já 18 anos, né? Comecei lá na Nova York e he ido por todo o mundo, morei na China, Coreia, Irlanda e agora tenho o prazer de estar aqui no Brasil já faz quase três anos e meio, né? Assim que, muito contente de estar aqui. Quer dizer, você já é um cidadão do mundo, né? Imagina minhas filhas aí que têm morado em tantos sítios, tão perdidas, de onde que são, né? Seja muito bem-vindo aqui no Brasil. Obrigado. Agora, Luiz, para quem não conhece, né? Eu queria que você fizesse um resuminho bem rápido da história da OETs, né? Como é que começou essa história? Bom, a OETs tem mais de 70 anos de vida, né? Começando sendo parte da grande farmacêutica humana Pfizer e começou a alabancar produtos que tinham sido feitos para humanos e trazê-los para a parte animal também. Aí foi crescendo, fomos desenvolvendo dentro da Pfizer também produtos específicos para o cuidado animal e fomos adquirindo também outras companhias. Aí, no 2012, Pfizer tomou a decisão de que a gente já era o suficientemente grande, com a suficientemente presença no mundo que ficava melhor separar a OETs e listar a OETs em uma oferta pública na Bolsa de Nova York. E desde fevereiro 1º de 2013, a gente já é uma companhia individual, independente, listada na Bolsa de Nova York. Assim que, agora estamos já comemorando, como você falou, 10 anos de ser OETs e realmente muito contentes com o nosso sucesso que hemos tido nesses 10 anos. Grande sucesso, extraordinário. Agora, Luiz, considerando o trabalho de vocês aqui no Brasil, né? O que é que a pecuária bovina de leite de corte representa para os OETs? Sim. Nosso setor de animais de estimação no mundo tem crescido muito, né? E para o OETs, o Brasil ainda também é um mercado muito importante para o segmento de animais de estimação. Mas, o Brasil, a parte pecuária, obviamente, segue sendo e tendo uma importância superior, hoje, à parte de animais de estimação aqui no Brasil. A diferença em muitos outros países, né? Nos Estados Unidos, agora, no último trimestre público, a gente vendeu aproximadamente 80% das nossas ventas foi no segmento de animais de estimação. Aqui no Brasil, ainda, o setor pecuário é muito maior, né? E a gente entende também esse potencial que tem o Brasil para continuar crescendo no área pecuária. Assim que, o OETs vai dar mal dos pecuaristas brasileiros também para continuar com esse crescimento. Luiz, agora, o ano passado, especialmente, né? Foi um ano bastante difícil para o pecuarista brasileiro por conta aí do resto da crise da Covid e também por conta de um extraordinário aumento no custo de produção da atividade, né? Mas, as OETs continuam crescendo, né? Como é que foi, como é que vocês fizeram esse trabalho? Como é que vocês conseguiram essa facência de continuar crescendo num ambiente desfavorável? Sim, sim. E como você bem sabe, no ano passado foi, acho que, a tormenta perfeita, né? Tivemos aí a falta de estoque, né? Por falar assim de produtos e insumos, por questões de Covid, tivemos inflação entrando fortemente no mundo inteiro e, logo, a guerra em cima disso, né? Que disparou, obviamente, os preços dos alimentos, sobre todo, que afetou muito a rentabilidade do setor pecuário. A medida que evolucionou o ano, né? Ainda os preços continuaram relativamente altos, mas baixando e, infelizmente, os preços da carne, né? Com maior oferta e também com um decrescimento no consumo no Brasil, cairam bastante, né? E com inflação e uma queda nos preços, obviamente, esse patamar onde eles deveriam estar, esses preços, ficaram muito longe disso, né? O pecuarista sofreu e, mais allá de sofrir, não quiso fazer investimentos em um ambiente onde tinha incerteza de onde eles iban a resolver e trazer esse ganho, né? Assim é que eles falaram, não vou investir, vamos esperar a ver o que acontece, né? Obviamente, os preços continuaram decreciendo, mas eu acho que agora, né? E a expectativa é que este ciclo já esteja na parte baixa do ciclo e que daqui para frente podamos realmente retomar. Graças a Deus, já a China abriu, né? As portas com esta questão que aconteceu na Vaca Loca nas últimas semanas. Tivemos alguns frigoríficos que estavam inerditados, inerditados agora, estão abriendo novamente e mais outros frigoríficos também que abriram, assim que vamos ver como evoluiu isso, mas a gente é bem optimista das expectativas que temos aí de crescimento. Quais são os planos da empresa aqui no Brasil daqui para frente, Luiz? Sim. A gente vai continuar, obviamente, falando muito do benefício que tem a saúde animal na produtividade, dos benefícios que tem a saúde animal na sustentabilidade, que é sumamente importante, né? Ter um animal saudável, não somente é bom para o pecuarista por ter mais produtividade, mas também é bom para o bem-estar animal. Assim que, falando muito das oportunidades que temos ainda de melhorar a sanidade da fazenda e isso também ajudará a melhorar a qualidade da carne também, né? Assim que, estamos comprometidos com continuar trazendo inovação no setor e temos muitos lançamentos de novos produtos aí que já temos feito e que vamos continuar fazendo para continuar trazendo benefícios para os pecuaristas. Luiz, você falou de vaca louca, né? Essa crise toda que a gente atravessou aí sempre é um percalço muito grande no caminho do pecuarista, né? Agora, a gente tem muito medo e fala constantemente de vaca louca, de aftosa, que são doenças de grande impacto na produção, mas como é que fica também a atenção, né? No dia a dia, há outras questões mais corriqueiras como, por exemplo, verminoses, mastites, enfim. Essas questões do dia a dia que às vezes passam meio despercebidas no cotidiano do fazendeiro. Não, com certeza. A gente tem olhado muito o mercado e o que vai acontecer com a aftosa. Você sabe que agora, mais da metade do Brasil este ano já fica livre das tostas sem vacinação. Isso vai representar uma verba adicional para o produtor, né? Para poder fazer investimentos em continuar alamancando a saúde animal e a gente sabe, né? Que falando com os nossos produtores e dando para eles a importância que tem uma vermifugação, um tratamento da mastitis, eles vão continuar entendendo o que fazer e essa produtividade vai continuar subindo. Assim, é que realmente muito optimista, como eu falei, das oportunidades que temos aí de ajudar o pecuarista brasileiro. O Luiz, eu tinha feito mais umas 20 perguntas para você aqui. Mas não vai dar tempo de fazer. Você sabe que o nosso tempo aqui sempre é meio apertadinho, né? Estou ansioso por voltar a falar com você, então. Então, já fica o convite para você voltar aqui numa outra ocasião, né? Você sabe que a gente é parceiro, né? E eu costumo dizer, sim, que a porteira aqui do nosso estúdio e do nosso terreiro está sempre aberta, né? Muito obrigado. Sempre que tiver uma oportunidade, vem aqui para a gente prosear um pouquinho mais. Obrigado para você. Obrigado a você. É um prazer sempre falar com você, né? Prazer é nosso. Muito obrigado. Pelejando para não varar a cerca representada pelo tempo que para nós está reservado na duração desta função, a comitiva faz mais uma parada ligeira aqui na beira do Ribeirão do Taboado para esperar a apresentação dos comerciais separados pelo pessoal da televisão para serem mostrados durante esta nossa função. E quando o serviço for retomado, o amigo e a amiga são nossos convidados para participar da discussão a respeito do caso que está sendo passado com o Boi Gordo, que será anunciado pela seguinte manchete chamadeira. Depois de fazer correria atrás de mercadoria na semana passada, o comprador de boiada ajudou o patrão a esticar a programação e agora já está outra vez querendo sair no trecho com o pacão do enxador de preço na mão. É um minutinho só e a gente já volta. Aguarde. Com o mercado corcoviando igual o burro baldoso e o carretão ameaçando pegar de novo um caminho enganoso, para não deixar ninguém entrar em negócio duvidoso, Terra Viva, DBO na TV, passa agora aos companheiros e companheiras boiadeiros um retrato atual e verdadeiro da situação do boi gordo e da sua cotação no Brasil inteiro. Pois o que tem para ser contado é que, depois da correria que o comprador de gado fez na semana passada, atrás de mercadoria, para reformar o estoque na câmara fria e poder voltar a exportar carne bovina para a China, alguém deve ter jogado água fria dentro da chaleira e o resultado foi que a ferveção já amansou na nossa praça boiadeira. O caso que está sendo acontecido agora é que, tendo conseguido desapertar a sua programação de abate, o dono do frigorífico está fingindo desinteresse na negociação, que é para não deixar o carretão desembestar de vez na subida do estradão, né? Outra questão é que o negociante de gado, sendo tinhoso de nascença e tendo perfeita sabedência do funcionamento da pecuária brasileira, está querendo aumentar a pressão baixista em cima do pecuarista, porque o capim está viçoso agora, mas não demora para começar a secar por causa do fim do período chuvoso. Para o fazendeiro, o plano de segurar a boiada na invernada até ajudou bem a sustentar o valor da rouba, mas não dá para fugir das consequências da mudança de estação e é verdade mesmo que daqui para frente a conversa vai ficando diferente, né? Já a situação do nosso mercado caseiro está sendo motivo de estranhamento, porque com o avançamento do calendário e o pagamento do salário ao trabalhador empregado, o movimento já deveria ter aumentado, tanto no varejo quanto no atacado. Mas, pelo menos por enquanto, o consumidor brasileiro continua vasqueiro e alongado e o açougueiro está padecendo de solidão no seu estabelecimento. E como se isso fosse pouco, a SESEC, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, anunciou o balanço da exportação em março com um forte esmagrecimento no volume e no faturamento do setor. A média diária dos embarques foi de 5.400 toneladas, com uma queda de 29,6% em relação ao período correspondente do ano passado, enquanto o valor médio ficou em 26 milhões de dólares por dia, ou 42,6% na mesma comparação. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 9 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que a rouba caiu em 6 dessas praças e só subiu em 3. Desta vez, a lista das derrissadas foi comandada por Barretos de Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi caiu sozinho para R$ 280,50 para pagamento a prazo e livre do Fundo Rural. No Triângulo Mineiro, a forçada foi geral e pegou o mercado inteiro, com o macho sendo cortado para R$ 253 e a fêmea para R$ 231,50. Mas no sul das Minas Gerais aconteceu o contrário e o boi subiu para R$ 256. No sul da Bahia, a vaca aumentou para R$ 236,50. Na mesma direção de Morro Acima foi o carretão em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, onde o macho melhorou para R$ 249 e a fêmea para R$ 229,50. Já no sudeste do estado, o boi foi rebaixado para R$ 256. No sudoeste, Mato Grossense, o fazendeiro que está precisando de dinheiro agora está sendo obrigado a entregar a vaca a R$ 236,50. E na região norte, o frigorífico está querendo pagar pela vaca no máximo R$ 218,50. Ainda quase um menino, eu fui ajustado na comitiva pioneira do seu João Nogueira e saí para o Eito, levando na frente do peito a coragem e a viola para cumprir meu destino de ser boiadeiro e correr chão do sertão brasileiro. A estrada foi minha escola e nesta empreitada eu fui muito feliz, sendo caboclo giramundo como eu sempre quis. Mas foi aqui, neste fundo de sertão, que eu deixei meu coração. E hoje, retirado da lida, eu estou de volta para viver sossegado o trecho que me falta vencer para arrematar a vida. Conforme a gente tem falado aqui com certa frequência, e por isso já deveria ser da sabedência da maioria dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não do Brasil inteiro, estas prozinhas rimadas foram escritas especialmente para serem recitadas no fechamento da nossa apresentação de todo dia, na intenção puramente de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Mas como o povo gostou e pediu mais, acabou sendo carecido de juntar tudo, organizar e publicar. E foi assim que surgiu a minha série Versinhos de Caipira, formada por estes quatro livros que o amigo está vendo aí na fotografia. Não tem para vender nas livrarias e para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, o amigo e amiga podem ligar para o meu telefone pessoal que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou então mandar um e-mail para citnemaccio arroba uol.com.br ou ainda deixar um recado para mim lá no tal do Facebook. Nesta ali da boiadeira nem bem termina uma jornada no sertão e logo já vem outra para ser começada. De modo então que a gente faz aqui a retirada por agora, mas já deixa combinado de voltar com o Terra Viva de Bionat TV amanhã, na nossa mesma hora, às seis e meia da manhã e às sete e vinte e cinco da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então. e aí Legenda Adriana Zanotto